Tem um lago maravilhoso aqui no terreno. Logo de cara a gente percebeu que a interação com isso tinha que ser muito importante para o projeto. Tem um leve desnível interessante, porque a partir dele a gente também imagina onde deveria ficar a casa e como ela deveria se implantar. E ao mesmo tempo que a gente imagina algo super horizontal, a gente imagina uma sutileza dessa caixa quase que não tocar o solo. Então a gente imagina que deveria acontecer um percurso aí para que as pessoas ao chegarem tivessem uma visão bonita disso tudo. Eu conseguisse perceber esse lago, eu conseguisse perceber essa casa e não entrar logo de frente na casa. A gente imagina esse percurso onde ela vem passeando pelo terreno, passando entre o lago e a casa e ela dá uma volta e chega em um hall onde a gente trabalhou um espelho d'água, uma conexão novamente com a água e com a natureza. Então a ideia é que quando o usuário, o morador estiver dentro dessa casa, ele não tenha a percepção de uma fachada ou de uma entrada ou de um acesso muito bem definido. Eu posso entrar por um lado, sair pelo outro e ao mesmo tempo que esse percurso leva ela a conhecer um pouco mais da casa antes mesmo de entrar na casa, quando você chega por esse hall, a casa está totalmente aberta de frente para o lago. Então você observa esse lago, que era importante para nós, de um ângulo diferente. Ele começa a ser visto de dentro para fora, onde a gente cria um living que parece muito mais uma varanda do que uma casa. O legal é que a casa fica um pouco distante do lago. Eu tenho alguns metros ali que eu preciso caminhar até chegar no lago. Mas a gente queria que a arquitetura se conectasse de alguma maneira com esse lago. E foi aí que veio a ideia de levar a piscina quase que para dentro do lago. Ela é uma continuidade ali da lâmina d'água. Quando você está dentro da piscina, você parece estar dentro do lago, porque eu tenho uma borda infinita e isso me proporciona essa sensação. Ela não é uma casa que tem um programa muito extenso, mas basicamente a gente formata esse programa e de uma forma que ele se encaixe muito bem na volumetria que também era desejada. A gente divide esse projeto em blocos, onde a gente faz um bloco que abriga esses quartos. A gente faz um bloco que abriga a parte de serviço, que a gente tem lavanderia, a gente tem o espaço gourmet. E a gente cria um elemento que também acaba sendo uma grande caixa, que é o que é mais visível quando você chega na casa, que é essa caixa em concreto. Então ela nada mais é do que uma grande caixa moldurando outras duas caixas que são revestidas em pedra. E a gente consegue usar esse espaço que fica entre as duas como dando apoio para toda essa área social da casa. A casa tem uma composição interessante de materiais. Ela tem pedra de algumas maneiras, não é uma única pedra. A gente tem pedra no piso, a gente tem pedra na parede. Traz muito uso também da madeira. Então essa madeira traz o aconchego que era necessário para trazer uma quebra e uma sofisticação com as pedras. A gente traz também um elemento que é super importante aqui para a casa, que são esses painéis pivotantes com brise de corda e tudo. Então essa composição pensada de materiais e essas proporções que também são importantes para o projeto, trazem essa leveza. Eu consigo trazer uma iluminação natural, quase que não tenho a necessidade de acender uma luz ou climatizar, porque esses ambientes se abrem e se conectam. E para o mobiliário a gente imagina o couro, o linho, umas peças em madeira um pouco mais rústica. Então todas essas texturas que vêm a trazer o aconchego e a sensação de tranquilidade mesmo para a casa, a gente agrega isso com o mobiliário. A gente tem um ponto que a gente gosta muito aqui do projeto, que é o balanço que esse bloco cria de frente para o lago. Ali a gente não coloca nenhum mobiliário, nenhum assento, a gente queria que a pessoa tivesse a conexão direta com a arquitetura. Então a pessoa senta no beiral, ela bota os pés para baixo e aprecia a vista. A gente acredita que a arquitetura precisa cumprir o papel de função, sim. A gente projeta uma casa, projeta um espaço que a pessoa vai viver ali vários anos da vida dela. Mas a gente quer levar essa sensação diferente de viver. A gente quer levar isso de uma forma que seja possível a pessoa viver mais leve. Impacte positivamente na vida dela, mas de uma forma muito sutil. Eu acredito que equilibrar essas coisas, a emoção, o sentimento e a função, eu acredito que a gente atinge um projeto de qualidade.